Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Uma jornada tá prestes a começar e máquinas incríveis são esperadas para a próxima geração de consoles. Finalmente, agora a gente sabe de forma mais clara as informações mais relevantes dessa próxima geração e é por isso que eu decidi preparar para vocês um vídeo totalmente atualizado antes de você entrar para essa próxima estrada de videogames. Então prepara o bolso e fique ligado porque o antes de comprar de hoje se trata sobre absolutamente tudo de Xbox Series X e a sua versão digital, além de jogos, hardware, serviços e muito mais. Em breve um vídeo sobre PS5 também vai ser postado aqui, tá galera? Mas por enquanto, vem comigo que a força verde dos games vai te mostrar um mundo extraordinário que estamos prestes a fazer parte. Apresentado na Game Awards de 2019, o Xbox Series X é nitidamente o console mais poderoso do mundo, né galera? Onde dessa vez vai contar também com a versão digital oferecendo opções para o usuário. A partir do dia 10 de novembro de 2020, ambas as versões vão começar a ser vendidas nas lojas, tá? Trazendo não só um hardware poderoso, mas também novos jogos, novos serviços e novas opções comparada à geração atual de consoles. Além disso, a Microsoft tem feito uma jogada sensacional quando se trata de preços e acessibilidade para o usuário com o preço sugerido de R$ 299 na sua versão digital e R$ 499 na sua versão de discos físicos. Tanto o Series X como o Series S foram totalmente detalhados em termos de especificações, tá galera? A Microsoft deu um aumento de poder implacável no Series X do console e também oferece um desempenho incrível na sua versão digital. Se tratando da versão mais poderosa do próximo console, teremos um processador de 8 núcleos com tecnologia AMD Zen 2 com frequências de 3,8 GHz, enquanto que na sua placa gráfica teremos o gigante poder dos 12 Teraflops com 52 unidades computacionais executadas a 1,82 GHz RDNA 2. Além disso, a imagem mostra detalhadamente os seus benefícios incríveis de largura de banda de memória e taxas de transferência em SSD que vão eliminar 99% das telas de carregamento em ambas as versões. Além disso, o console contém um grande avanço gráfico comparado à geração atual com uma gama de melhorias que pode alcançar agora os 120 quadros por segundo com taxas de quadros que terão suporte a 8K e também a grande novidade da nova geração que é a presença do Ray Tracing acelerado por hardware, onde a gente vai ter ali sombras e reflexos dinâmicos em tempo real, além de taxas variáveis de sombreamento e o modo Auto HDR, além do modo automático de baixas latências dinâmicas para tornar o console mais responsível já feito. Para você que está pensando em montar um cantinho gamer com as medidas definidas ou até mesmo saber o tamanho dos consoles, a Microsoft divulgou que na versão X teremos 30 centímetros no seu comprimento e 15 centímetros de largura, tá galera? Já na versão S do console ele vai ter 27 centímetros de altura e 15 centímetros de profundidade, sendo ali 6 centímetros de largura na sua posição vertical, tá? Na imagem a gente percebe claramente a mudança de tamanhos comparado ao One X. Caso você precise de medidas, eu espero que esse tópico possa te ajudar de alguma forma. A Microsoft comentou bastante sobre como que melhoraram muitas coisas na sua próxima geração e uma delas é o sistema de SSD do console que promete velocidades de carregamento muito mais rápidas comparadas à geração atual. A arquitetura Velocity faz parte de algo exclusivo da Microsoft, onde vai permitir que o SSD descarregue cenários computacionais que normalmente seriam manipulados por outros componentes, liberando-os para uma energia extra devido à sua velocidade e tecnologia de descompressão. Portanto, esse sistema NVMe de SSD junto com alguns ajustes do console quase que elimina as telas de carregamento de jogos. Por exemplo, jogos que demoravam alguns bons minutos para começar agora podem levar meros segundos com a disponibilidade de leitura do SSD que chega a 2,4 GB e podem ser aumentados até para 4,8 GB quando compactados. Só para você ter uma ideia, galera, os jogos vão agora ser capazes de salvar automaticamente no momento em que você suspender eles, tá? Olha que da hora, mano. Por exemplo, você está jogando Forza, mas no exato momento que você quiser mudar de jogo e começar a jogar Gear 5, essa mudança vai ser instantânea e isso vai acontecer sempre que você trocar de jogo. No vídeo a seguir, você vai ter um exemplo muito mais claro sobre isso. Dá uma conferida aí. Música 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 Se tratando de um dos acessórios mais cobiçados do mundo gamer, o controle do Xbox One tem feito um trabalho fenomenal desde o princípio e agora não vai ser diferente, tá galera? Muito pelo contrário. O controle tanto do Série S como do Série X vão ter melhorias como o G-Pad revisado e mais tátil inspirado nos controles do Xbox Elite, além do novo botão de compartilhamento de vídeo e captura de tela, seguindo o exemplo da Sony no Playstation 4. Vale lembrar também que as tecnologias do DualSense no PS5, apesar de ser novidade para o novo console da Sony, já existem desde o Xbox One, porém com nomes diferentes comparado aos nomes relacionados ao PS5. Além do mais, o novo controle do Xbox vai ter recursos fluidos sobre ruído de gatilhos, onde também vão ser compatíveis com qualquer Xbox da geração One pra frente, ou até mesmo com PCs e sistemas Windows. Além disso, o novo controle será a pilhas, porém a Microsoft deixou bem explicado que o controle vai ter suporte a baterias removíveis, ou seja, opções aqui é o que não vai faltar. Quando o assunto é acessórios, apesar da Microsoft não focar muito nesse marketing, a empresa continua sendo incrível na questão de acessibilidade para o usuário. Até porque tudo o que você tem no Xbox One, como fones de ouvido, controles e outros acessórios, vão também funcionar no Series X e no Series S, tá? E mesmo que essa compatibilidade de acessórios funcione tão perfeitamente, a empresa deixou bem claro que novos acessórios serão produzidos e vendidos pro público. Além do mais, caso você não saiba, a Microsoft tem feito parcerias com grandes empresas produtoras de acessórios gamers, dando ainda mais opções pro jogador escolher qual a melhor pro seu gosto. Isso envolve uma infinidade de periféricos, como fones de ouvido, teclados, periféricos de simulação e muito mais, galera. Esse, sem dúvidas, é um dos pontos mais impressionantes que a Microsoft sustenta, hein, galera? A retrocompatibilidade tem sido um fator crucial pra jogadores que gostam de acessar jogos de antigas gerações e no Series X e S do console, esse sistema não vai ser diferente, tá? Afinal, todos os jogos que rodam no Xbox One e no Xbox 360 vão ser compatíveis nos próximos consoles da Microsoft. Além disso, muitos dos jogos retrocompatíveis vão receber melhorias, tá? Pra deixá-los ainda mais otimizados, apesar dessa otimização variar de jogo pra jogo. Mas fiquem tranquilos, retrocompatibilidade no Xbox é a chave pra acessar os seus jogos preferidos. E na nova geração, isso vai ser garantido. Eu já falei sobre isso diversas vezes no canal e volto a repetir, tá, galera? Se a Microsoft não rotular os seus jogos de uma forma pelo menos temporária, ela vai continuar perdendo espaço quando se trata de exclusividades. Apesar de novos estúdios serem comprados e novos jogos estarem a caminho, infelizmente todos eles vão ser lançados pra PC, juntamente com a nova geração de consoles, ao contrário da Sony, que dificilmente libera seus exclusivos pra PC. E quando isso acontece, o tempo de lançamento pra outra plataforma é bem demorado. Mas a questão em jogo aqui é a seguinte, galera. Da mesma forma que a Sony domina o mundo dos jogos exclusivos, a Microsoft também domina o mundo dos serviços em videogames. E isso tem sido cada vez mais aprimorado e pensado sempre na disponibilidade de jogos pro usuário. Um exemplo disso é a grandiosa Game Pass, né, que a partir do final desse ano não vai tá sozinha, galera. Afinal de contas, ela vai se unir ao serviço EA Access, que caso você não saiba, é um serviço relacionado a jogos da Electronic Arts, tá? Onde provavelmente teremos a limite 4Speed, FIFA, Battlefield e tantos outros jogos. Isso significa que a Microsoft está focando bastante as suas forças em aumentar ainda mais a qualidade de serviços da plataforma. Por último e não menos importante, é hora de falarmos do ambicioso Xbox Series S, que por sinal tomou conta dos holofotes nos últimos dias, principalmente pelo seu fator principal, né, galera? Preço acessível. Tem muita gente falando que o Series S pode facilmente engolir o PS5 digital da Sony, mas não é bem assim, tá, galera? Cada um com as suas qualidades. O Series S, ele não veio pra competir com o poder entre essas gerações de consoles que serão lançadas, né, mas sim pra dar mais opção pro usuário na hora de escolher um videogame. O console será 100 dólares mais barato que o PS5 digital, porém também vai ter um hardware inferior a qualquer outro console da próxima geração, incluindo o PS5 digital e até o Xbox One X. Mas se você vai optar por economizar grana e ainda ter acesso a uma variedade incrível de jogos, o Series S é uma ótima opção sem dúvidas. Claro, se tiver uma diferença significativa comparada ao Series X do console. O lado positivo disso é que a Microsoft, sem dúvidas, tem uma visão ousada sobre a próxima geração, tá, galera? Que por sinal, tá dando um grande passo comparado à geração atual, não só com mudanças de hardware poderoso, como também novas franquias e jogos que vão chegar nos consoles no final desse ano. E não pense você que o console é um simples e novo videogame, tá? O Series X promete conceder uma qualidade de visual incrível que até o momento, se a gente for analisar, tem disponível somente em PCs gamers. E é bem da hora saber que a biblioteca de jogos tá aumentando cada vez mais e mais opções de consoles vão ser disponibilizadas caso você não queira gastar tanto e ter a mesma diversão do console ápice, tá? No caso disso, tô falando pra vocês sobre a versão S do console. Já o lado negativo dos consoles é que continua sendo visível nos seus jogos exclusivos, tá, galera? Que mesmo que você afirma não ser tão importante, mostra resultados diferentes nas suas análises de vendas e escolha dos usuários na hora de comprar um videogame. Ou seja, os jogos vão continuar sendo combustível pra essas máquinas, tá, galera? E exclusividade é algo grande na indústria gamer, a gente tem visto isso frequentemente. Eu sinceramente acho que daqui uns dois a três anos a Microsoft vai tá ainda mais extraordinária com os novos estúdios produzindo conteúdos novos. O problema é aquilo, né, mano? Igual falei e falo de novo, se não rotular alguns jogos, pelo menos por um tempo, vai continuar tendo dificuldades no número de vendas pro público. Então é isso, galera. No vídeo de hoje a gente ficou por dentro de absolutamente tudo sobre a próxima geração de consoles do Xbox. E eu espero muito que o vídeo tenha ajudado vocês nas dúvidas frequentes aqui do canal, né? Se gostou, já senta o tapão aqui embaixo pra ajudar o canal a crescer, né? E principalmente se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada. Mas e aí, galera, o que vocês me falam? Vocês vão pegar o Series X no lançamento? Vai optar por pegar o console digital? Como é que vai ser? Deixa nos comentários aí também, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho